O primeiro desenho desse carro, cara, quem fez esse trampo? Cara, um pintor, a gente tá falando dele agora muito bom, o carro já tá plotado, ele pintou por cima, porque o carro vai trocar tudo o kit dele, né, ele tem um body kit. Aí fala, mas já que você vai pintar com a de novo, deixa eu fazer uma arte, ele fez essa arte e tal. Ficou maravilhoso, cara, o grande turismo. Maravilhoso. É o carro mais forte hoje atual da minha casa, é o mais forte de todos. Quantos cavalos? 3 mil cavalos. Como é que segura o carro dele? Ah, mas tá certo isso. 4 mil, né, Bruno? É. 3 mil ou 4 mil, tá agora? 3 mil e 500 cavalos. 3 mil e 500. Cara, vai ser ingratado. A roda de titânio, né? Meu Deus do céu, cara. Ele é a tração na 6. Por que a Nissan tem uma tradição de fazer carros tão velozes, cara? É. Tração na 6 rodas? É quando eles gostam de carro rápido. Na 6? Nossa, tem 6 rodas. Como assim 6? Aqui a traseira é 2 rodas, tem mais uma pra dentro. Mentira! Tá mentindo. Tipo caminhão traçado. Caraca. Esse aqui é o Maverick. Quer olhar dentro? Esse é o Maverick. Nossa, mas ele tá lindo por dentro também, hein, cara? Olha, tá ziradinho por dentro. Esse aí tá tudo bem. Então, como eu dou um lá. Tá ziradinho por dentro. Tó zirada? Obrigado.